a casa do óleo vocês estão fazendo óleo de buriti? primeiro vocês deixaram o buriti na água que eu vi depois? aqueles de anti-rapa, aquelas cascas aqueles cubos mais estragados sabe que não dá para a gente tirar que está mais normalmente mais feinha, a gente não bota porque o pessoal quer ver coisa boa o cliente sabe como é que é a gente tira os carochos lavando ele os carochos são os carochos mesmo sempre que o maricatilha então bota dos carochos tira todos os carochos no caso você bota só o nesse no caso para ferver você coloca só o buriti mesmo não tem nem água tem água misturada com a massa do buriti aí ele vai subindo no óleo a massa do buriti aí tira a parte de cima a rápida que já é o óleo a espuma lá que é a pura é o óleo mesmo aí você vai tirando essa casquinha você vê que ele já é fica diferenciado aqui é o óleo do buriti já apurado aí você ferve ele novamente para ele fritar e aí já tem outra base de óleo na sua para lá não tem não buriti são paulo tem não né é difícil é não é normal só se plantaram é só se alguém a gente já tem garrafinha pronta aí já para vender a terra do meu pai arrocara é mais para o sul né mais para o sul santa catarina rio grande do sul lá é arrocara o cabelo para não cair o óleo aí os buriti é medicinal eu vi o rapaz passou o óleo na ferida eu estou filmando cicatrizante e hidratante não veio nem um mosquito em cima da ferida dele não veio não o óleo do buriti espanta tudo é meio que repelente também adorei eu vou tomar banho desse negócio hidratante é bom demais eu estava só lavando já que está brilhando minha pele é então só te metendo a mão no óleo você está fazendo óleo aí tem muita gente que utiliza ele para remédio mesmo no café e bebe ele como eu posso dizer é meio que expectorante também para limpar os pulmões o óleo do buriti não Jalvá é veneno de cobra contra veneno também usa um óleo de buriti contra veneno de cobra? você bebe duas colheres o povo mais antigo também aí o óleo do buriti sai lá no buraco da presa da cobra tá bom aí guerreiro aí já é outra eu sei que você você é mordido pela cobra você pega duas colheres de óleo de buriti e você morre antes do veneno da cobra fazer efeito até tirar o óleo do buriti até tirar o óleo do buriti mas não pode não porque o cara morreu de oedema lá na farinha dele bebeu e não morreu o pessoal da região sempre utiliza assim na garrafinha leva para o jalapão para os gerais onde eles vão se for o caso eles dizem que ele é bom tem outra planta no cerrado também que eles chamam de calunga que é a raiz do tiú aí você está separando só o o óleo o óleo está subindo aqui já o óleo para curar e para fritar eu vou te mostrar o jeito que depois que frita que apura o jeito que ele fica lá na garrafinha e aí você pôs a fruta inteira aí dentro ou só o caroço? não só o caroço é fora a gente só limpa ele na água a fruta inteira a gente pega ele aqui na fruta e lava nele na água aí a gente vai passando para outra vasinha para outra vasinha a gente lava de novo para sair amarelar a cor dele a cor dele está em um líquido aqui mesmo lavando nele para tirar o óleo aí depois que lava a gente tira os caroços aí põe lá só essa água que a gente coloca lá a gente coloca lá para subir para brotar o óleo porque ele é gorduroso vai para cima separa o óleo da água você está vendo os pés de buriti lá eu não tem um outro planta também que é a buritirana o pessoal tira o leite dela aí vocês vão lá buscar os buriti vamos lá dentro o ramo de bota de cano longo e atola tudo é brejado é brejo? é a gente pisa tem a cola até em cima tem que ser de bota de cano longo bota de borracha facinho então tira os buriti lá legal você viu que de lado do rio da Conceição até aqui tudo é buriti né você olhou na margem do rio assim então foi mudando bastante a paisagem ao longo do caminho mas você tocou com um povo aí no rio né a gente visitar né é esse aqui aqui é o líquido apurado é aqui não está muito escuro aqui deixa eu ver estão as instalações mas só liga na bateria não está bom deixa eu ver esse aqui é o óleo depois de apurado ele é bem escuro é o apurado olha lá